Não diga pra Deus que você não tem condições Não saia de nenhuma promessa Não arrede o pé É você quem vai ter que atrasar É você quem faz a diferença É você quem tem que aceitar Me diz a palavra de Deus a seu respeito Porque senão Deus não pode E em ti serão benditas Todas as famílias da terra Eu tenho que aceitar que eu sou portador da bênção Eu tenho que aceitar que ali tem uma terra pra mim prometida Uma terra que manda leite e mel E quem crê aqui na vitória Dê pra Jesus uma linda e forte salva de palmas Mas bem forte mesmo